Olá meus amigos tudo beleza no vídeo de hoje vamos falar sobre reforma Segue as imagens de mais um dos nossos serviços personalizados feito para mais um dos nossos clientes estes móveis após feito artesanato novo foi usado uma fibra de junco está super na hora e a fibra de junco camurça com aspecto abeludado pois ela é estonada deixa um charme a mais móvel a rustidez e um conforto ainda mais melhor perfeito pintura eletrostática nessas estrutura das banquetas e cadeira e mesa que é a tonalidade marromículo que contrastou a cor escura com a cor clara do camurça ficou bem legal fabricamos também esse lindo tampo de madeira de emulsão a mesa era tampo de vidro e agora ficou com esse detalhe de madeira incrível e ainda mais com esse prato giratório super prático e decora ainda mais no ambiente a trama usada foi usada a colmeia aberto que estou no tipo de artesanato também deixando o móvel ainda mais contemporâneo dando aquele charme ainda mais nessa área gourmet maravilhosa olha as tonalidades que legal fiquem agora com mais detalhes através das imagens do vídeo dessa reforma personalizada feito pela nossa equipe junto design móveis e decoração e aí Gostou desses lindos móveis após feita reforçada? de forma personalizada gostaria que fizéssemos nos teus também temos várias opções seja no futuro de junto como esse usado ou até mesmo cordas náutica e muito mais então não deixe de entrar em contato através do WhatsApp abaixo onde nossa equipe de vendedores vai te dar todo o suporte para que você venha ter móveis de decoração lindos modernos para seu olhar entre em contato e saiba mais até mais e aí e aí e aí e aí